Pessoal, começando a minha colheita da semana, do final de semana. Gente, eu peguei essa vasilha aqui porque eu vou colher hoje só pimentas. E como tem pimenta pequena, como a biquinho, se eu pegar a cestinha ela vai acabar caindo. Gente, semana passada, hoje é sábado, na minha última colheita, eu não colhi pimentas. E pimenta ela amadurece muito rápido. Quando ela começa a amadurecer muito rápido ela chega no ponto máximo de maturação. Então a gente tem que estar sempre colhendo porque senão ela passa e a gente acaba perdendo. Então gente, essa aqui é a biquinho, eu tenho outro pé para lá. Eu vou começar com ela, mas aqui eu tenho também dedo de moça. Gente, eu vou dar preferência para as que estão maduras. Mas eu vou colher não maduras também, porque eu quero fazer um mix, né? Quero fazer uma conserva bem assim, mesclada, bem colorida. Então vamos lá, gente. Primeiro a biquinho. Hoje eu vou colher toda a biquinho, toda que está madura, né? Porque daqui para frente ela começa a ficar pequena. Ela não fica mais assim grandinha conforme essa aqui, né? Do tamanho normal. Então eu vou ver se eu colho todas que estão maduras. Porque, como eu disse, daqui para frente ela perde a força, né? O frio. As pimentas não gostam. Então elas até produzem às vezes, gente. Produzem um pouquinho, sim. Mas assim, bem pequenininha, né? Parece que até é outra qualidade de pimenta. De tão pequenininha que ela fica. Então, acho que agora é uma das últimas colheitas que elas estão com tamanho normal, né? Da pimenta, da biquinho, por exemplo. Falando da biquinho, eu estou colhendo dela agora. Mas o ano passado, gente, ela não parou 100% de produzir, né? Ela continuou. Só que tinha pimenta que era do tamanho de, sei lá, de uma ervilha. Bem pequenininha mesmo, né? Então eu... Aí nem compensa a gente colher, né? Muito pequena também, nem compensa. Gente, esse pezinho aqui produziu tanta pimenta. Eu fiz muita conserva de pimenta biquinho. Nossa! Produziu muito. O ano passado, ele já produziu. Não é a primeira vez, né? Já é segundo ano, já. Ele produz. E a primeira vez ele já produziu bem. E agora, o segundo ano, melhor ainda, né? Olha, a gente até quebrou aqui. Mas não tem problema. Como eu disse, eu quero fazer uma conserva bem mesclada, né? Mas eu vou dar preferência, em primeiro lugar, para as que estão maduras. Essas que estão, assim, começando a amadurecer também, né? Fica bonito no conservo. Fica muito bonito. Esse pé, que já estou acabando. Gente, como eu disse, eu tenho que pela para cima, que eu vou apanhar também. Mas aqui eu vou apanhar os que estão por aqui. E depois eu vou para outro lugar. Bom, então essa aqui, gente, ó. As maduras, as que estão maduras, eu apanhei todas. Agora, gente, eu vou apanhar a dedo de moça. Eu vou apanhar. Obrigado. 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 Essa parte aqui, eu já apanhei quase todas, né? Tem ali em cima, mas eu tenho que dar a volta por lá, porque lá tem umas maduras. Mas por aqui eu não consigo, não. Eu tenho que dar a volta lá por cima. Então, eu vou levar vocês mais lá pertinho. Vamos lá, gente. Vou dar uma saídinha pra posicionar melhor. Gente, vamos lá, então. Minha vasilhinha aqui, né? Minha bandeja. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, esse aqui é outro pé de pimenta biquinho, né? Também tem bastante pimenta para colher. E esse pezinho aqui também tem produzido bastante pimenta. Olha, gente, que lindas. Olha que maravilha. Não sei se dá para ver certinho. Aqui, olha, a minha bandeja está aqui. E vamos lá colher também o máximo que eu puder, gente. O máximo que eu puder dessas pimentas. Essas que estão verdes, ela não é muito ardida, né? Dedo de moço. Quando ela está verde assim, eu faço refogada. Não faço só conserva, não. Eu faço ela refogadinha. Ela arde um pouquinho, arde, mas é pouca coisa. É aquele ardor que a gente consegue comer, né? Quem gosta. Não é uma coisa assim insuportável. Não é uma picância insuportável. Então, dá para a gente comer. Então, depois eu acho que eu vou separar um pouco, né? Essas que estão verdes para fazer refogado, que eu também gosto muito. Algumas, né? Mas tem mais também, gente. Tem mais também nos pés também que ainda vão produzir ainda. Olha, gente, eu acho que eu que quebrei esse galho, ó. Eu vou aproveitar essas pimentas aqui, que estão verdinhas. É, dá para usar na conserva também. Já foi esses dias já, porque está seco, ó. Galinho está seco, porque já faz alguns dias. Mas eu ainda aproveito essa pimenta aqui, gente. Dá para eu aproveitar. Pronto. Embaixo tem mais. Vou agachadinho aqui, gente, porque a perna começa a doer. A perna não, a lombar, né? De ficar naquela posição assim, meio curvada. A gente começa a sentir dor. Pessoal, já fiz bastante conserva. Tenho vendido, né? Tenho vendido os vidros de conserva, graças a Deus. Então, mas eu estou fazendo bastante, porque está produzindo bastante, né? Já tem bastante para vender ainda. Mas é uma coisa que qualquer tempo ela vai estar... Qualquer tempo ela vai estar perfeita, né? Ela sendo bem preparadinha, bem conservada, dura muito tempo, né, gente? Só se eu deixar, eu fizer de uma maneira que ela estrague. Se eu fizer certinho, da maneira correta, né? Esterilizando tudo, os vidros, as pimentas, vou colocando ela sequinha, bem lavada, tudo, não tem problema nenhum. Ela vai durar muito tempo. Então, não tem problema, não tem pressa, né, de vender minhas pimentas, porque eu sei que ela não estraga, né, com facilidade. Então, eu não posso deixar elas caírem, né, desperdiçarem, porque... Gente, essa pimenta aqui eu demorei um bom tempo para conseguir ter êxito. Eu não tinha êxito com a pimenta biquinho. Eu plantava, mas ela... Não sei se eu plantava fora de época. Sei que ela não dava resultado, né? Então, agora, é o segundo ano que eu tenho, então eu não vou deixar desperdiçar, né, depois de tanta luta para ter. Gente, esses bichinhos adoram voar na gente, né? A gente começa a mexer assim. Acho que é perna e longo que fica nas folhas, aí eles ficam incomodados e começam a voar, né, gente? Por isso que toda hora eu estou fazendo assim. Vou virar aqui, gente. Melhor. Gente, eu já colhi as maduras, agora estou tirando um pouco das verdes. Pronto, gente. Agora, ela chega. Agora, pessoal, eu vou colher um pouquinho da... Ah, eu tenho outro pé aqui de dedo de monstro que eu não posso deixar de colher hoje. Vamos lá, gente. Vamos ver. Aqui, ó. O pé está carregado. Ó, está vendo? Aqui, ó. Ó. O pezinho está carregado. Ela já está produzindo bem pequena já, gente. Olha, está vendo? Ela estava... Ela produziu bem maior, né, do que está aqui. E... Aí, ó. Mas, à medida que... À medida que vai esfriando, elas vão diminuindo o tamanho. Gente, eu vou dar uma saídinha. Daqui a pouquinho eu já mostro todas para vocês. Gente, pronto. Esse pezinho aqui também já apanhei todas, né? Que estavam... É... Grandes. Aqui, ó. São essas aqui. E elas não vão crescer mais mesmo, né? Que eu sei que não vão. Porque já está já começando a fazer frio. Agora, pessoal. Eu tenho... Essa aqui. Que é comarão. Comarão, né? Comarão. Deixa aqui. Gente, essa aqui eu colhi essa semana. Né? Inclusive, eu ainda nem fiz a minha conserva. Ela já está até preparada já. Tá? Tá vendo? Ela já está até preparada. Mas eu ainda não... É... Ainda não coloquei ainda os ingredientes. Então, eu vou colher pouquinho dela, né? Só mesmo para... Para completar. E... Porque eu já tenho uma quantidade já colhida. Gente, já já eu mostro para vocês. Então, eu vou colher agora essa aqui. Que é a... A comarão, né? É chamada comarão. Porque ela cruzou com outra pimenta. E ela adquiriu esse tamanho. Então, na verdade, é a comari. Que adquiriu um tamanho maior devido a cruzamento com outras pimentas. Então, vamos lá, então, pessoal. Só dar uma saídinha. Porque senão fica muito longo o vídeo. Pessoal, então... Ó. Acabei, né? Aqui, ó. Acabei a minha colheita de hoje, né? Colhi só pimentas. Gente, aqui dá uns dois vidros grandes, né? Daquele de 800 ml, né? Vai dar uns dois vidros grandes. Mas eu... Essas que estão verdes aqui, como eu disse. Eu vou separar algumas para eu fazer refogadinha. Porque eu gosto, né? E quando ela está verde assim, gente. Ela não é tão ardida, né? Ela fica mais ardida quando ela está assim, né? Madura. Aí ela fica mais ardida. Então, gente, ó. Essa última que eu colhi. Essa aqui, ó. Ainda nem colhi todas, né? Que é a... Essa aqui. Comarão. Colhi um pouco dela. Aqui, ó. Vou pegar mais umas aqui. Tem umas que ficam até mais graúdas. Ó, gente. Tá vendo? É comarão. Então, gente. Minha colheita foi só essa. Eu agradeço a atenção de vocês, né? Meu muito obrigada sempre. Não se esqueçam do joinha. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Bom final de semana para todos. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.